Eu vou encher a bexiga com água, vou meter no meu pau, beba do safado que chega, deita, não faz merda nenhuma Eu vou encher a bexiga com água, beba do safado Pega alguma coisa para você espetar Ele vai acordar Consegui, consegui Ai, filho da puta Desgraçado, miserável, caralho Tá louco, desgraçado Molhou? Caralho, velho Poder dormir, desgraçado, caralho Tá fugindo, hein? Suave